Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História do Cristianismo aqui do canal, em que hoje iremos conhecer a origem das Testemunhas de Jeová, um grupo religioso que é amplamente conhecido por sua pregação de porta em porta e também por algumas de suas controversas doutrinas, como por exemplo, a proibição da transfusão de sangue mesmo havendo um risco de morte para um paciente. Então, quando surgiram as Testemunhas de Jeová e como foram desenvolvidas e modificadas as suas crenças e doutrinas ao longo da história? É o que nós iremos conhecer no vídeo de hoje. Então, primeiramente, quando nós buscamos entender as origens das Testemunhas de Jeová, necessariamente nós temos de conhecer Charles Stacey Russell, que foi o fundador de um movimento chamado o Movimento dos Estudantes da Bíblia, ali ao final do século XIX, do qual um dos ramos desse movimento de Russell, após alguns cismas que ocorreram ali no início do século XX, ele dará origem, então, às Testemunhas de Jeová. E Charles Stacey Russell também foi o fundador da Sociedade Torre de Vigia, que posteriormente se tornou a principal entidade legal utilizada pelas Testemunhas de Jeová em todo o mundo. Então, é necessário conhecer ao menos um pouco de sua história para nós compreendermos as origens do movimento dos estudantes da Bíblia, que também dará origem especificamente às Testemunhas de Jeová. Então, Russell nasceu no dia 16 de fevereiro de 1852 em Allegheny, na Pensilvânia. E quando ele ainda era jovem, ali por volta dos anos 1870, quando ele tinha ali entre os 18 e seus 20 anos de idade, ele estabeleceu, junto com seu pai, Joseph Russell, um grupo de estudos bíblicos, que foi chamado, então, posteriormente, de o Movimento dos Estudantes da Bíblia. E este grupo acabou sendo bastante influenciado nessa época por pastores adventistas mileritas, que interpretavam os escritos bíblicos, principalmente relacionados aos livros de Daniel e também do Apocalipse, no sentido de fornecer datas relacionadas à vinda de Jesus e também dos eventos que ocorreriam no final dos tempos, a escatologia, que é um movimento que nós até mesmo já conhecemos no vídeo anterior aqui da série História do Cristianismo, quando entendemos ali sobre as origens da Igreja Adventista, em que nós conhecemos William Miller, que foi o fundador dos mileritas, que acreditava que Jesus iria retornar entre os anos de 1843 e 1844. Então, para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre o movimento milerita, vocês podem conferir no card, logo aqui em cima do vídeo, relacionado ao vídeo anterior da série História do Cristianismo. Mas, no caso do grupo de estudos bíblicos de Russell, foi especificamente um ex-milerita, chamado Nelson Balbor, que, a partir de dezembro de 1875, ou talvez janeiro de 1876, através de sua publicação chamada O Arauto da Manhã, conseguiu convencer Russell de que ele estava vivendo já nos últimos tempos, com a vinda de Jesus, tendo ocorrido no ano anterior, o ano de 1874, mas de forma inicialmente invisível, e que a ressurreição dos mortos ocorreria muito em breve, de uma forma visível, dentre dois a três anos, então ali, no ano de 1878. E foi tendo estas ideias em mente que Russell resolveu dedicar a sua vida ao que ele considerava ser os últimos dias. E, para isso, ele vendeu as suas cinco lojas de roupas, porque ele era um empresário muito bem-sucedido naquela época, e utilizar ali os seus recursos para apoiar financeiramente as palestras e as publicações de Nelson Balbor, que permitiu, inclusive, a Balbor continuar com essa publicação O Arauto da Manhã, que já estava quase parada devido às poucas assinaturas naquela época. E também foi através dessa associação entre Charles Russell e Nelson Balbor que eles publicaram em conjunto, no ano de 1877, um importante livro chamado Três Mundos, que apresentava ali, em detalhes, a cronologia relacionada à vinda de Jesus para o ano de 1874, o arrebatamento dos santos, no ano de 1878, e também o julgamento de Deus para as nações, que iria ocorrer, segundo o livro, no ano de 1914. E algo muito interessante a respeito dessa obra, chamada Três Mundos, é que ela apresenta ali muitas ideias que, até os dias de hoje, fazem parte das crenças das testemunhas de Jeová, embora, com o tempo, elas receberam também algumas revisões ali, algumas modificações. Como é o caso, por exemplo, de uma dessas crenças que permanece, a compreensão sobre um tempo dos gentios, que, segundo essa obra, estaria de acordo com Lucas, no capítulo 21, verso 24, e seria o equivalente a 2.520 anos proféticos, que seriam calculados a partir da destruição do primeiro tempo, tendo por base os sete tempos de Nabucodonosor, que nós encontramos em Daniel, no capítulo 4. Então, essa é uma ideia que é mantida pelas testemunhas de Jeová até os dias de hoje. Agora, com a publicação do livro, em 1877, e também as grandes expectativas, especialmente para o ano seguinte, o ano de 1878, quando se daria a ressurreição dos mortos, o ano de 1878, ele finalmente chegou, e, infelizmente, nada daquilo que eles esperavam aconteceu, havendo ali uma grande decepção, tanto para Balbor quanto para Russell, e também todas aquelas pessoas ali, deste movimento, que estavam esperando por este ano, em que algo miraculoso iria acontecer, algo realmente extraordinário. Mas, pouco tempo depois, Russell concluiu que a sua expectativa, relacionada à ressurreição dos mortos para 1878, estava equivocada, porque, de fato, nada aconteceu. E, posteriormente, no ano de 1879, Russell até mesmo acabou se separando de Nelson Balbor por certas divergências doutrinares a respeito da escatologia, sobre o que exatamente iria ocorrer no final dos tempos. E, com isto, com esta separação entre Russell e Balbor, Balbor continuou com a sua publicação, chamada Arauto da Manhã, e, em julho de 1879, no ano seguinte, Russell começou a publicar a sua própria revista, que era chamada, na época, de Torre de Vigia de Sião, que, algumas décadas depois, acabou sendo rebatizada, em português, como a revista A Sentinela, que é uma das publicações mais conhecidas das Testemunhas de Jeová até os dias de hoje. E, também, neste mesmo período histórico, Russell fundou, um pouco depois, ali do ano de 1879, mas, especificamente, no dia 16 de fevereiro de 1881, a Sociedade Torre de Vigia, que tinha por objetivo organizar, imprimir e distribuir folhetos religiosos, e que é a principal entidade legal das Testemunhas de Jeová até os nossos dias. E a fundação da Sociedade Torre de Vigia foi muito importante nessa época, porque permitiu que, nos anos seguintes, o grupo de estudantes da Bíblia de Russell ganhasse muitos novos seguidores, passando de apenas algumas centenas para milhares de novos membros. Tanto que, algumas décadas depois, já no ano de 1912, Russell passou a ser considerado, especialmente naquele ano, como o autor mais distribuído e lido em todos os Estados Unidos. Então, realmente, foi um crescimento bastante significativo para o seu movimento, inclusive a nível internacional. No entanto, devido a todo este crescimento, também, Russell encontrou ali alguns problemas, pois alguns dos líderes dos estudantes da Bíblia passaram a discordar de seus ensinos, como, por exemplo, é o caso da filial australiana de Melbourne, que, no ano de 1909, acabou deixando o movimento original de Russell em um episódio que acabou entrando para a história da origem das Testemunhas de Jeová, como sendo o primeiro cisma do movimento original de Russell. Mas, de uma forma geral, apesar deste primeiro cisma, nessa época de 1909, o movimento continuou progredindo bastante durante toda a vida de Russell que se deu ali até o ano de 1916. Mas, com a morte de Russell, que se deu especificamente no dia 31 de outubro de 1916 e com a sucessão de Joseph Franklin Rutherford, ali no dia 6 de janeiro de 1917, para a presidência da Sociedade Torre de Vigia, após alguns meses, ainda em 1917, foi quando acabou ocorrendo um segundo cisma. E este cisma, especificamente, ele teve proporções muito maiores do que o cisma anterior, do ano de 1909. Porque este segundo cisma envolvia quatro dos sete diretores da Sociedade Torre de Vigia, que passaram a discordar da liderança, da presidência de Rutherford. E este segundo cisma acabou formando diversos grupos dissidentes, tanto que, algum tempo depois, ali no ano de 1919, cerca de um a cada sete estudantes da Bíblia, do movimento original de Russell, acabaram deixando o seu movimento. Então, de fato, foi uma perda bastante significativa ali para o movimento dos estudantes da Bíblia. Agora, um caso interessante, que é ainda dos anos iniciais da presidência de Joseph Rutherford, ali no ano de 1918, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, foi que Rutherford, junto com os diretores da Sociedade Torre de Vigia, neste momento, acabaram sendo presos por acusação de que, através de suas publicações, eles estariam transgredindo as leis de espionagem e encorajando a recusa do serviço militar, recebendo, inclusive, uma pena, por isto, de 20 anos de detenção. No entanto, essa prisão acabou durando apenas alguns meses, pois eles foram libertados já em março do ano de 1919 através do pagamento de fiança, e já em maio do ano de 1920 o governo anunciou que todas as acusações haviam sido retiradas. E, sobre essa prisão, logo depois que Rutherford, então, saiu da prisão, ele deu início a uma reorganização de todas as atividades do movimento dos estudantes da Bíblia, nomeando diretores, agora, para cada congregação, e também, a partir deste momento, ele começou a dar bastante ênfase à pregação de porta em porta, em que, agora, os membros, até mesmo que pregavam de porta em porta, eles, a partir deste momento, deveriam relatar semanalmente as suas atividades. E também foi neste momento, no ano de 1919, que Rutherford lançou a sua revista The Golden Age, que hoje é a famosa publicação das testemunhas de Jeová, conhecida como Despertai. Agora, é interessante notarmos que as principais características do movimento inicial de Charles Brussel era o desenvolvimento de datas específicas para determinados acontecimentos escatológicos, como, por exemplo, a vinda de Jesus para o ano de 1874, a ressurreição dos mortos em 1878, e depois, o Armagedon, que se daria no ano de 1914. No entanto, os membros do grupo dos estudantes da Bíblia, eles observaram que muitas dessas expectativas acabaram sendo frustradas, porque aquilo que se esperava, de fato, não ocorreu. Mas a partir da década de 20, ali poucos anos depois da libertação de Rutherford da prisão, houve novamente uma forte ênfase em novas datas para a expectativa escatológica a respeito da vinda de Jesus, ressurreição dos mortos, dentre outros. Sendo que, especificamente nesse ano de 1920, Rutherford anunciou, através de seu folheto que se chama Milhões que agora vivem, nunca morrerão, que o reinado de Jesus começaria naquele ano e que os patriarcas seriam ressuscitados, especificamente no ano de 1925. No entanto, como o ano de 1925 chegou e, mais uma vez, as expectativas foram frustradas porque nada aconteceu, Rutherford resolveu prorrogar a data e, na sequência, no ano de 1929, ele resolveu até mesmo construir uma mansão de 10 quartos, que era localizada em San Diego, na Califórnia, que foi chamada posteriormente de Bethiarin para servir de residência para alguns dos patriarcas ressuscitados que ele acreditava que sairiam de Jerusalém para residir nos Estados Unidos. Mas, como novamente nenhuma dessas expectativas aconteceu, Rutherford resolveu utilizar essa mansão que ele construiu com 10 quartos como a sua residência particular. E, como a década de 20 encontrou também novamente essas diversas expectativas messiânicas frustradas, muitos membros dos estudantes da Bíblia acabaram saindo do grupo e desenvolvendo outros ramos do movimento. E foi por esta razão que, no ano de 1931, Rutherford resolveu mudar o nome de Movimento dos Estudantes da Bíblia para Testemunhas de Jeová. Tinha por base esse nome o texto de Isaías, no capítulo 43, verso 10, e tinha como objetivo diferenciar o seu movimento dos demais movimentos dissidentes que também carregavam o nome de Estudantes da Bíblia e acabavam ali criando uma certa confusão. E também a troca do nome ajudou a dar mais ênfase ao tetragrama que eles acreditavam que a transliteração correta seria Jeová, que é algo que as Testemunhas de Jeová também insistem com bastante frequência até os dias de hoje. E foi também durante a liderança de Rutherford, que durou até o ano de 1942, que as Testemunhas de Jeová desenvolveram diversas crenças que acabaram sendo um tanto distintas do grupo original dos estudantes da Bíblia de Russell, como, por exemplo, as diversas datas relacionadas à expectativa messiânica que agora havia sido fixada como o ano de 1914, só que Jesus estaria reinando de forma invisível, ao contrário daquilo que era a crença original de Russell para o ano de 1874. Também foi durante a liderança de Rutherford que houve um abandono da cruz por uma árvore ou uma estaca de execução que Jesus teria sido executado. Também foi neste momento que houve uma maior ênfase na adoção do nome de Jeová e o abandono da celebração de aniversários, Natal e outras datas tradicionais que são algumas das características das crenças das testemunhas de Jeová até os dias de hoje em que eles não celebram aniversário ou qualquer data tradicional como, por exemplo, o Natal. E também um detalhe curioso é que Charles Stacy Russell acreditava que além da Bíblia uma outra fonte que forneceria informações a respeito de eventos futuros seria a Grande Pirâmide de Gizé no Egito que teria sido construída segundo Russell com a direção de Deus contendo medidas internas e externas que serviriam para calcular eventos futuros como, por exemplo, a vinda de Jesus e o Armagedon. E esta ênfase de Russell a respeito da Grande Pirâmide levou até mesmo a sociedade de Torre de Vigia após a sua morte a levantar ali um memorial em forma de pirâmide em seu sepulcro. No entanto, diferente da crença original de Russell considerava que a pirâmide havia sido inspirada por Deus a partir do ano de 1928 a Sociedade de Torre de Vigia declarou que a pirâmide de Gizé no Egito na verdade havia sido inspirada pelo demônio. E algumas décadas depois durante a liderança de Nathan Homer Knorr que se tornou o presidente da Sociedade de Torre de Vigia a partir do ano de 1942 foi quando as testemunhas de Jeová adotaram especificamente no ano de 1945 a polêmica posição de proibir transfusões de sangue mesmo em caso de risco de morte para um paciente por considerar isto como uma violação da proibição bíblica de consumir sangue que estaria também relacionada com a vida e foi na liderança de Knorr que novamente também surgiu a ideia de que a vinda visível de Jesus ocorreria em uma data específica que era esperada para o ano de 1975 dessa vez mas como mais uma vez quando chegou o ano de 1975 nada aconteceu e as expectativas foram mais uma vez frustradas a data foi prorrogada então de forma indefinitiva e as testemunhas de Jeová até hoje são um grupo religioso que aguardam a vinda iminente do reino visível de Jesus sendo que esta é a expectativa que os leva a pregar de porta em porta até os nossos dias e hoje até mesmo as testemunhas de Jeová são um movimento bastante grande que mantém essa ênfase a respeito de sua pregação e da vinda iminente do reino visível de Jesus contando até mesmo com mais de 8,6 milhões de membros ao redor de todo o mundo se tornando uma instituição que é amplamente conhecida na nossa sociedade e em muitos outros lugares em todo o mundo com isto hoje conhecemos um recorte histórico referente à origem das testemunhas de Jeová e para aqueles que possuem ainda dúvidas queiram levantar outras sugestões de conteúdos como vocês sabem vocês podem escrever seus comentários logo aqui abaixo do vídeo e para aqueles que gostaram de mais este conteúdo eu convido a deixarem o like aqui no canal para levar o conhecimento a muitas e muitas outras pessoas e também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se com isto eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal e nos vemos